A partida e objetivo de João já está claro. Ele quer investir a longo prazo e isso inclui a restauração da vegetação nativa das nascentes e margens de rio de sua propriedade. Mas isso varia, pois a restauração pode ser feita pensando em outros fins. João observa os fatores de degradação na sua terra, no caso, a presença do gado e o intenso processo erosivo. O próximo passo de João foi isolar a área que pretende restaurar, retirando o gado e eliminando a possibilidade da sua presença. A partir do isolamento total da área, João pode observar se há possibilidade ou não da vegetação se recuperar sozinha, o que vai determinar a sua tomada de decisão para as ações de restauração. João sempre observou na área a presença de uma vegetação arbustiva nativa, espécies nativas consideradas regenerantes. Próximo à propriedade de João, há uma área de preservação permanente e, um pouco mais distante, uma área de reserva florestal, o que favorece muito o processo de restauração, pois diversos animais circulam entre as áreas de floresta, carregando consigo sementes de espécies nativas. Passados três anos em que manteve a área isolada, João observa o potencial de regeneração natural de sua propriedade. A combinação de diferentes fatores, a proximidade com áreas de florestas, fez com que João pudesse adotar a estratégia de indução e condução da regeneração natural, com grandes chances de sucesso e menores custos. João observa a regeneração natural acontecendo na sua área, mas percebe que tem vários buracos, trechos sem regeneração. Ele também percebe que possui pouca variedade de espécies de plantas. Nos trechos sem regeneração, João pode optar por esperar mais tempo, mantendo o isolamento da área ou fazer um adensamento com plantio complementar de mudas e sementes. Tudo vai depender também da expectativa do tempo de João. João também percebe que, em vários trechos, o capim está crescendo em meio aos arbustos e árvores, dificultando a regeneração natural. Ele faz o controle do capim no entorno das espécies regenerantes. A terra de João atravessou a história do Brasil cultivando cana-de-açúcar por gerações. Mas foi nesse tempo de agora, com João à frente da fazenda, buscando o uso mais eficiente da sua propriedade, que a regularização ambiental e legal das atividades produtivas se fez necessária. João entende a importância da certificação de sua área como diferencial junto ao mercado consumidor e precisa recuperar sua reserva legal para cumprir com a legislação vigente. Mas a terra de João se encontra compactada, desgastada pelo uso de herbicidas e sem nenhuma regeneração natural. João tem bastante trabalho pela frente e ele precisa ajudar a natureza nessa recuperação. Se João tiver uma situação de paisagem favorável, com áreas de floresta próximas à sua propriedade, ele pode optar pelo plantio parcial, em ilhas. Caso contrário, ele precisa fazer o plantio total na área que pretende recuperar. João ainda pode escolher plantar só espécies nativas ou consorciar espécies nativas com espécies exóticas. Mas as propriedades vizinhas a João também são propriedades de agricultura tecnificada. Os fragmentos florestais são raros e distantes. Pode demorar muito para crescer alguma espécie por si só. Isso significa que João terá que reintroduzir quase tudo da vegetação nativa original. No mínimo, toda a estrutura de árvores de diferentes alturas e que vivem por diferentes períodos de tempo. Desde árvores que vivem apenas alguns anos até árvores centenárias. João tem algumas questões a definir. Vai plantar todos os grupos ecológicos de uma vez ou de forma sequenciada? Primeiro, vai plantar só espécies que crescem mais rápido e depois as que crescem mais devagar e que irão ocupar a área por mais tempo, formando a floresta a longo prazo? Vai introduzir também espécies exóticas como eucalipto ou adubo verde para enriquecer o solo? Antes de preparar o solo, é necessário isolar a área a ser restaurada dos fatores de degradação que vão atrapalhar a sua evolução e sucesso, como a presença de gado, de formiga cortadeira, que deve ser controlada desde antes do plantio, de enxurrada, de erosão e da ameaça de focos de incêndio. Outra ação essencial é o controle de espécies exóticas e invasoras, um dos principais desafios para o sucesso da restauração. Como exemplo, usaremos o capim, tido como um dos principais desafios a serem vencidos durante o processo de restauração. Para controlar o capim, podemos utilizar as técnicas mecânicas, usando o roço manual ou mecanizado, ou o controle químico. O capim ainda pode ser eliminado através do sombreamento proporcionado por espécies nativas ou de adubo verde, plantadas durante o processo de restauração. Por isso, escolher espécies que tenham um rápido crescimento e consigam ter uma boa cobertura de copa é muito importante. Após o diagnóstico, faça a análise do solo, para saber quais os nutrientes que estão faltando na terra a restaurar. O solo é a base de desenvolvimento de todo o ecossistema. O sucesso da restauração começa na base. Para preparar o solo e tornar sua estrutura mais adequada, também é necessário usar trator, moto coveadeira, O uso de cavadeira é possível em todas as situações. No caso da existência de árvores exóticas, elas podem ser controladas com anelamento, herbicida ou cortadas, combinando o uso do herbicida para evitar rebrotamento. Mas atenção! No caso de corte de árvores e do uso de herbicidas, consulte o órgão ambiental. Com o solo preparado, é hora de plantar. Mas como fazer o plantio? Usar mudas ou sementes? Fundamental para o sucesso do plantio é a qualidade das mudas e sementes que se vai utilizar. Como a maioria das florestas brasileiras apresenta uma grande diversidade de espécies, buscar essa variedade no plantio é um forte requisito para que a floresta se reestabeleça. Também é muito importante pensar e planejar a distribuição das espécies na área. Aqui nessa área, eu planejei o plantio com árvores que crescem rápido e sombreiam o solo em linhas intercaladas com uma mistura de adubo verde. Depois de um ano, eu vou substituir a linha de adubo por espécies nativas, com um crescimento mais lento e que permanecem mais tempo na floresta. O plantio de mudas em área total geralmente é feito alternando linhas de espécies que vão crescer rápido e cobrir o solo, e espécies de crescimento mais lento. As linhas de plantio podem ser abertas de forma mecanizada, com trator e subsolador, semi-mecanizada com moto-coveadeira ou manual com cavadeira. É importante que o colo da muda fique no mesmo nível do solo e que as raízes fiquem em contato com a terra. É possível plantar sementes junto com as mudas, tanto de adubo verde, que melhoram a qualidade do solo e fazem um rápido sombreamento, quanto de espécies nativas. A muvuca de sementes é uma mistura de sementes de diversas espécies com areia. Seu plantio pode ser feito de forma aleatória ou em linhas. Para o plantio aleatório ou alanço, é necessário gradear o solo e jogar as sementes manualmente ou com o uso de adubadeira. Para finalizar, é importante gradear de novo a área com niveladora para cobrir as sementes. O plantio em linhas pode ser feito em covetas ou em linhas abertas com subsolador. Plantio feito! A etapa de monitoramento se faz essencial para se acompanhar como a área degradada está reagindo ao processo e à intenção da restauração florestal. É o momento de um acompanhamento contínuo para se verificar se os métodos aplicados estão funcionando, se deve-se fazer alguns ajustes e se as metodologias podem ser melhoradas. O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Obrigado.